Música Agora dá pra gente ir, ô criação molestada do satanás Credo, esse jogo é merda, vou falar a verdade pra você Nossa, Lady Walk bugou hard de novo E esses bugs são por causa de jogar no teclado Então vamos usar aqui esse buff Porque Lady Walk como líder significa que a gente tem mais um de jump Se a gente usar essa skill vai gerar mais um de jump ainda Então meio que a gente tá na vantagem Isso significa que todas as unidades que ganharem esse buff já vão poder entrar batendo Então vai Buff Descer, porque esse jogo é quebrado pra caralho Eles podem pular sem tomar dano É... Eu acredito que aí vai ficar mais fácil até pra eles Bom, eu vou tentar... Eu vou tentar não Eu vou fazer isso aqui, ó Skill lift Toss Ela não vai alcançar, né Então a gente move a verde um pouquinho Meu Deus do céu, como eu odeio teclados Certo Toss Ela pode jogar pra cá Então vamos jogar Pra cá Claro, ele vai ficar na frente de uma Fodendo o trap Toss Ó, poderia já... Já mat... Não, eu nem vou matar ele, né PS Tá, então não vai adiantar nada Enquanto aí fica ali É legal que... Eita Eu posso dar lift e depois largar, tá ligado Da hora isso Caneirão Gostei Ah... Tá, o que que a Leafy pode fazer? Deixa eu ver se ela pode Atacar alguma coisa Não, não pode atacar nada Ela tem vantagem de... Opa, não, não, não Heavy Feast funciona nele Opa Tá sentindo vantagem Ah é, agora ela tem 3 de... Ô, pera aí Se ela tem 3 de Jump Nossa senhora Já vai abrir caminho Ela deve morrer no processo Mas não tem problema Porque eu tenho a resta pra isso Agora a porra do Horsebird que tá brilhando Feito uma bosta do não sei o que Skill bizonha Meio que não tem a ver com... 50 mil de créditos Fez isso mesmo que o bicho dropou? Atentou Caralho Burra racha Gostei Skill Muscle memory Nossa velho Isso foi por causa do mouse Só pra avisar Por conta do mouse Se deslocando pelos menus É uma tendência Extremamente chata Desse jogo Skill Muscle memory Eu vou usar Pra no ar mesmo Porque ela é a única Que precisa de buff físico Beleza Vou andar com ela um pouco Live performance GG Na próxima rodada O que eu acho que vai acontecer agora A Lify vai morrer nesse turno Ela vai ser atacada até matarem ela Não ligo muito Porque eu não preciso Da Lify neste exato momento Skill Magic meltdown Magic meltdown Vai recuperar O problema da resta É que ela não bate Deixa eu ver se ela alcança Opa, ela alcança Ah, mas não mata Por pouco não mata Nossa, se matasse Você, ó De liça E as aranhas Deixa eu ver Vai causar Dezzy Deixa eu ver Com SP move Cosmic banana rain Não vai causar dano nenhum Acho que aqui também Não vai pegar, né Ai, por um Diabo Bom, mas já mato O Tickbug Já é algum dano Que eu vou conseguir causar Eu vou tentar Eu vou conseguir tirar Um crítico, né Mas Mas Já Ah, ele é Não, ele é trovão Por isso que ele tá tankando Hum Eu devia ter equipado Uns cristalizinhos Tudo bem Vai fazer a foto Quer saber? Não, eu vou deixar Do jeito que tá Eu vou deixar com a estratégia Baseada na Lify sendo derrotada Eu não vou gastar SP agora Porque Dependendo de como O inimigo ataca Eu tenho uma vantagem clara Aqui Eu tenho da Lady Walk Como líder Eu já consigo fazer Praticamente tudo O que eu quero E a Lady Walk tem float Então se em algum momento Eu precisasse Porque assim Da primeira vez que eu joguei Eu usei a Lady Walk Pra atacar aqui Então eu fiquei fazendo Vários turnos de buff Só pra fazer um Bombardê aqui Com um personagem Vamos dizer que foi Extremamente ineficiente Vamos lá Ah é É verdade Eu esqueci que essas aranhas São quebradas E podem usar Reaper E bom que ele não conseguiu Né Mas a Sabia Mas aí tem seu ataque Ou seja Eles expomaram A skill pra dar status negativo Vamos ver como é que a Lify está Aliás tem que ver Se bem que se tivesse Reaper Apareceria um Um safeadorzinho Na cabeça delas Então Tá safe Por enquanto Vamos dar lift Tosse Mouse do demônio Skill Não Skill tá louco O idiota Ah eu fiz merda Não fiz Nossa não fiz merda não Que sorte Outra que pariu Tá Dois turnos A gente já Basicamente avançou A fase toda Cara A gente acabou a fase aqui Na minha opinião Essa A fase não A primeira parte da fase acabou Que é só esse puzzle aqui De construir um caminho Pra gente seguir em frente Ó Graças a lei de Waxing do líder Eu tenho controle Absoluto Dessa situação GG Vamos ver como é que tá A Lify Skill Outro Flying Dragon Vai causar Um dano devassador Nesses bichos Mas é Tickbug não vai morrer Bom deixa eu dar uma olhada 50 52 50 Back in it Vamos ver como vai causar Tá Opa Ela vai matar Então eu vou fazer ela matar Pra ganhar experiência logo Vamos safar os bichos aqui É Ninguém pode dar buff de int Né Então GG Moleque Né 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 Ara? Você pode comer muito bem? Então, não se preocupe! Vamos lá! Full referência Sexy Drive, né? Full referência, mas beleza Então a gente vai Mandar ela pra cá Noir vem aqui Eu vou mandar ela pra cá Parece uma ideia estranha, né? Eu tô movimentando os personagens de um jeito esquisito Mas se eu não me engano É, porque o que acontece Quando a gente tem um time Do jeito que a gente tem aqui Não importa a posição dos personagens Não importa a posição, não importa a altura Se você tiver as personagens numa formação em cruz Elas vão dar o buff Elas vão dar o lilly buff Então Galera, ele buff e também o Os pontos Bom, a gente terminou A primeira parte da fase Com uma facilidade extrema E nem usamos personagens extremamente fortes pra isso Usamos a Lady Walk pra matar 60% dos inimigos Que estavam aqui enchendo nosso saco Tá Eu vou te mandar pra cá Você vem pra cá Aí vai usar a X-Drive dela 50% que vai gastar nada Ainda bem que ela não dá buff no Jump Já pensou que injusto que seria? Bom, Aya é a melhor suporte do jogo Em termos de buff de personagens Então Só tem desculpa pra não levar Aya no seu time em nenhum momento Principalmente na história Porque assim, eu sei que a galera talvez não goste dela e tudo Mas véi Ela é uma das melhores personagens pra se ter essas horas É aquilo que É aquilo que Uma vez o Pelúcia comentou Quando ele falou sobre os times que ele faz em Pokémon É eficiência No lugar de Estética E acho que isso aqui funciona extremamente bem Essa é uma ideia que funciona muito bem Aliás, aqui é uma queda de 5 blocos Então tenham cuidado pra não cair, ok? Isso aqui é a regra É a dica mais Eu dou Eu uso aqui a dica do buraco infinito Você sabe qual é a dica pra você não morrer no buraco infinito? Não calha Exatamente a mesma coisa aqui Claro que com o meu mouse possuído Na verdade, não é que o mouse é possuído É que os programadores fizeram de um jeito que o mouse fica possuído pelo satanás Aê, foda, né? Bom Eu devia ter bufado um pouco o movimento da blama Essa do ping A gente vai A gente dar conta Eu vou fazer Hum, eu vou fazer merda Na verdade Ainda não fiz Pera lá Pera lá que eu ainda não fiz bosta Como é que faz? Orientação Pelo teclado Aqui Eu ia A ban tá aqui Eu não vou conseguir mover ela nesse turno Eu vou esperar mais um Por quê? Eu quero que a Ai ganhe debuff em todo mundo E ela fique gerando Lily points Aliás, eu vou fazer já uma coisa Vou colocar a Nify aqui Por quê? Porque a gente vai vir pra esse lado aqui E a primeira coisa que eu vou fazer É bombardear a Purple Heart Eu não vou nem dar a chance dela se mexer Porque se ela se mexer É dead pra todo mundo aqui Eu não sei se ela anda em direção aos alvos A questão é exatamente essa Eu não sei se ela anda Mas reparem que ela foi colocada nesse jogo De uma forma burra Sim, o level designer foi muito burro Em colocar a Purple Heart Numa posição em que ela poderia se deslocar Pra atacar todos os personagens Que chegassem aqui Ela pode ir até a linha do trem E atacar a gente Ela é extremamente perigosa A verdade é essa A Purple Heart é perigosíssima E a gente tem a Rain aqui ainda A Rain eu não vou me dar muito trabalho De tentar matar Eu vou fazer ela gastar todo esse P dela Fazer ela spamar aquela skill que causa Reaper Gastar tudo Aí E vou batendo ela conforme a situação Como ela pode ficar se curando indefinidamente É É melhor a gente não inventar muito Sua vez Aumenta aí Aumenta aí as coisas de todo mundo É Vou dar um wait aqui Ali vai Ali vai tá legal Vamos ver se na próxima ela pode avançar Talvez não Bom na próxima eu uso um buff com a Lady Walk E depois eu Deixa eu ver A planta me pode ou não Tá Vamos fazer isso então Bom quando ela se transformar Deixa eu ver uma coisa Check Units Status Quando ela se transforma O move dela vai pra Ela não ganha move diferente das outras Anora é a única que ganha Oh merda Viu Eu e o teclado Eu e o teclado Gente Liga não Eu fico me imaginando Tentando jogar Valkyria Chronicles No teclado Olha a merda Tá Mais uma SP movie Live performance E a Blanc ficou Que nem Posicionada Que nem a minha face Talvez no próximo turno Já vai poder fazer isso Vai poder se deslocar Não Tô Não Tô mal com esse teclado Hoje Tô mal Mas tudo bem Isso aqui É só eu preparando O time Nossa É Isso aqui é muito chato Cara Na moral Isso aqui é estupidez Até o talo Não E isso vai pro vídeo Porque é Engraçado Eu apanhando pro teclado Apertando tudo errado O tempo todo Opa Fiz burrada Fiz burrada Fiz burrada Fiz burrada Pera aí Eu fiz uma burrada Eu preciso primeiro Transformar todo mundo Pra depois usar Pra depois usar Pra depois usar Isso aqui Nossa Eu não quero nem imaginar Eu vou ter que atacar Purple Heart De um jeito Que eu não Coloque minhas unidades Muito próximas Uma da outra Tá Então agora Agora Você Você Eu não vou usar Você ainda Eu vou usar Mais uma X Com ela Live Performance Vai aumentar O Lily Rank De todo mundo Lily Rank Não Aumentar Isso aqui Agora eu vou Mover ela pra cá Olha Olha o plano Acho que vocês Já entenderam O que eu quero Fazer aqui Não Pode vir pra Esse Espa Tem que vir pra Esse Aí É Lady Walk Vem aqui Então Lady Walk Tem que vir pra Esse Aí Eu acho que A Lefy Pode Vem pra Cá Pode Resta Vem pra Esse Espaço Aqui Ah A Verge Vem pra Puta Que pariu Essa Bosta De ângulo Que a gente Tem nesse Jogo Vai se Fuder Puta Que pariu Na moral Tá Terceira Tentativa Vamos lá Vamos lá Acho que Agora vai Três Vezes Da sorte Quer dizer No meu caso É mais azar Que eu tomei Você tem Mais azar Você tem Resumo Da minha Vida Agora O que Que a gente Vai fazer Tentando De novo Dessa Vez Em teoria Dando Certo Porque Esse jogo Uma merda É É E vocês Estão vendo Que eu estou Fazendo Isso Com um pouco De cuidado Veja só Aí eu venho aqui SP Move Live Performance Agora eu vou Dar um buff E vou mover a Ai Para cá Aí vocês perguntam Por que eu estou fazendo isso Resai vem aqui Espera Lady Wack vem Aqui pra trás Lify vem Aqui na frente Esta vem Pra esse lado Aqui Plana se transforma Tá Aí a gente Vem aqui Ela sobe No trem Não é Pra ativar A porra Do trem Sim Não é Pra ativar A maldição Do maldito trem Não é Pra ligar ele Nesse turno Por que Se eu ligar ele Com as personagens Paradas ali em cima Elas vão ser atacadas Pela Purple Heart E nós todos Sabemos Que a Purple Heart Tem uma skill Nada 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 Perigosa Chamada Victory Slash Que ela não faz Ela não acerta Praticamente nada Ao redor dela E não tem Praticamente nada De poder De ataque E que a única Vantagem Que ela tem É que é uma habilidade Física Que nossas personagens E só De as nossas personagens Só duas delas Que tankam Das três deusas Que temos Só duas delas Tancam ataque físico Então É Não é Uma boa ideia Tá legal Baseado no meu sarcasmo Não é uma boa ideia Usar essa estratégia Assim Sem pensar E sem pensar Pra caralho Skill Live performance De novo Vamos mandar ela Pra cá E não é uma boa ideia Que a blanca Que mais precisa De movimento Não vai ganhar Esse buff Porque a Mystery Ah não Mystery fruit Funciona em área Sim Funciona ótimo Beleza Ela dá um buff Em todo mundo Aqui com esse negócio Ahn Lefy Ataca Esse negócio Aqui Ainda bem Que elas não Quebram A porra da alavanca Já pensou Se fosse de uso único Sei lá Cara Esse jogo É tão canalha Que as vezes Eu acho Que poderia acontecer Algo exatamente assim Chuchu Madafoca Esse é o Trenzinho Na Marte Trenzinho Na Marte Bom Então agora Vai começar A putaria Tornei Do Tien Mil e pouco Vamos lá Vert Você primeiro Quero ver Quanto você Causa na Purple Heart Skill Kinesra Slash Kinesra Slash Não vai pegar Really Não Eita Teclado Ai Que ótimo Vai tirar nada Tô fudido Se for assim Quer dizer Mais ou menos Geter Havine Nossa Véi Não vai tirar Buceta Nenhuma Tô fudido Nossa senhora Tô muito ferrado EC Agora me deu uma ideia EC SP Spiral Break Mano Mano Que que essa mina É velho A única pessoa Que tá causando Algum estrago Nela É a Purple Heart Bom É a Black Heart Mas acho que eu já entendi Por que Primeiro Tornado Tien tem um dano Base Devastador Segundo Ela é a única Que pode chegar Pelas costas Terceiro Ela tá no level Mais alto Que as outras Então meio que Explica 1112 Dois hits É Dá pra Fazer Dá pra fazer É fazível Mas a gente vai ter que se preocupar Com esses vagabundos Cara de pau Sem caráter Depois A gente vai ter Um turno Pra cuidar De basicamente Todos esses bichos Em seguida E eu não sei Quanto de estrago Eles podem causar Na gente Ai Vamos lá Vai Eu tenho que pensar Agora numa Outra coisa Quem vai aonde Quem vai aonde Se eu puser A Black Heart Ali A White Heart Ali Ela pode A Green Heart Pode vir pra onde A Green Heart Pode vir pra cá A White Que Alguém Vai ficar Sem O Lily Buff Lá da Da Black Heart Não que atrapalhe Mas eu preciso saber Quem é Que Nossa São 100 Então Eu acho que eu vou colocar A White Heart Que dá mais buff Então eu vou colocar A Black Heart Primeiro Que é a melhor opção Espero que ela não dê Não dê Knockback Senão pode bagunçar Meu jogo Tá Não deu crítico Mas Já deu Uma boa ajuda Ai a gente Vem com a White Heart Que eu acho que ela vai Bater mais dano Uh Vou matar num turno Vai ser bem por pouco Mas eu vou matar num turno só Que skill mais random Um cara Eita Prela Ah Deu Freezy Deu Freezy ainda Bom Agora é só eu mover a Green Heart Pra cá Frente a frente Nossa Ela ainda não mata Isso que é o pior Ela não mata Precisa usar A Silvia Ela não mata nem com isso Como Mano Como assim Verde Como fucking assim Você realmente é uma inútil Sabia disso Ah Preciso estar mais alto E aí eu posso usar a Silvia Spear Que não vai matar Ah Esse aqui é dano crítico Com certeza vai matar Essa foi Apertada Tá Nem tanto Nem tanto Foi só Tenebrosa Então vamos usar uma SP Drive Aqui agora Infinite Slash Sete mil Esse aqui Esse aqui vai tomar quanto? Seis mil E esse vagabundo pode ir lá Deixa eu ver uma coisa Se é que esses idiotas aqui Podem Me causar um certo problema Que eu não tô afim de enfrentar Vamos ver Alguém aqui Podia dar love Se eu não me engano Não Esse aqui pode dar stone E provavelmente vai ser você Então que eu vou matar Porque eu não quero enfrentar Alguém que causa stone Não Niga flame Também não Ah Eles só podem dar suporte E aí tem a rain Que não vai servir pra muita coisa Bom A gente conseguiu Num turno só Ufa Agora O que a gente faz Matamos O alvo mais perigoso Dessa luta Tá Agora a gente chama A porra do trem De volta Sim Agora a gente chama A porra do trem E aí A gente embarca O restante do pessoal Na porra do trem Eu gostaria que a gente pudesse Fazer isso em duas viagens Ao invés de três Sabe O trem tivesse quatro slots Me ajudaria Horrores Tá entendendo Tá entendendo Bom Eles não podem me causar Muitos problemas Então SP move Vamos acabar logo com isso Beleza 9999 Isso inclusive é uma conquista Da Steam Parece que ficar overlevel Se pagou Não é verdade Bom Aí só vem esse bicho aqui Pra atacar a gente Esses logos de cura aqui E Bom A gente pode quebrar Esses baús agora Sim A gente pode quebrar Os baús O que eu acho Que é uma boa depois Porque A gente vai querer os Os itens Que tão ali dentro Pra você saber O que pode ter lá Vamos nessa Vamos dar mais um turn Eita Ele se moveu Pra atacar Ah Bem jogado System Quick save A gente já conseguiu Basicamente Tudo que a gente precisava Então agora é só Terminar O O programado Skill Muscle memory Não Você primeiro Skill Sillia de spear O bom das deusas É que elas são fortes Pra caramba Eu não preciso fazer Muito esforço Pra ganhar Essas lutas com elas E não tem problema Se eu perder o HDD Agora Porque a gente vai Enfrentar o Que eu quero enfrentar O boss Com o time Um pouquinho Mais É Eu quero enfrentar o boss Com o time Um pouquinho mais Capacitado A fazer isso Acho que meu time Não vai Ah Legal Ainda subiu de nível Maravilha Aí se a gente usar X Dá pra ver o que acontece Nossa Insta kill GG GG Nem vamos precisar Do nosso time Tá Então Nem vamos precisar Do resto do time Cara Podemos até Trazer as outras Depois Mas Seria só Caso a gente Quisesse pegar Esse baú Vamos fazer um teste Ver o que tem nele Se eu não me engano Não importa o que a gente Faça O item dropado Vai ser o mesmo Então não sei Que tenha algo legal Vamos ver Acho que eu não vou precisar Do se não É Não vou precisar Do se não Faz o seguinte Galera Eu vou sair esse episódio Por aqui No próximo a gente continua Aí a gente vai derrotar a Rain E vai começar o capítulo 8 Finalmente a desgraça Vai chegar Vai começar E depois que a gente terminar A desgraça Vai ser mais uma desgraça Logo depois E depois mais uma desgraça Na verdade O capítulo 8 é a desgraça Depois o começo do capítulo 9 É a desgraça E aí a gente praticamente acabou o jogo Não vai ter mais o que fazer A gente vai ter zerado esse jogo Não tá nem brincando Nós estamos muito perto De zerar esse jogo Mas assim Extremamente perto De zerar esse jogo Então galera Eu vou me despedindo por aqui Muito obrigado pelo apoio Valeu mesmo A gente se vê no próximo vídeo Até lá Um grande abraço a vocês O melhor pra vocês na vida Valeu Falou Se cuidem E até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau